Dia 15 de março de 2022, começa aí a orquestra de Galatado e Biapina. Vamos pegar o Galatado e Biapina aqui? Vamos pegar o Galatado e Biapina. 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 Gente, agora vamos fazer uma música brasileira, mas num arranjo de um americano, né? Galatado e Biapina. 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 Música 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 Pelo apoio Os amigos aqui Os amigos que eu tinha aqui em Fonde Açúcar Certo, meu amigo Gordo, Vitor Que eu encontrei lá os discípulos da tarde Santa Cruz e ele disse eu vou Fonde Açúcar Certo, e a equipe aqui também O presidente Cristiel Certo, os noiteiros aqui O Flávio O Flávio, o Chapolin Enfim, a todos Muito obrigado Certo Então, gente A música que eu escolhi Pra encerrar esta noite É uma música Que foi escrita Meninamente ao público infantil É consideração da música A música mais Importante do repertório Dessa orquestra Ter tantas crianças envolvidas no nosso projeto Tem que ser algo preocupante A música que as crianças consomem hoje A gente não tem visto Criação de música infantil E Menos ainda A divulgação da mídia Que chega com as crianças É uma música Totalmente Assim Prejudicial Formação de formação Do ser humano Então Essa música aqui é uma música Que representa É o infantil É a música de Totinho O caderno Que fiz o alérgico Pra gente Tocar e Como eu disse Eu considero essa a música Mais importante Desse repertório Certo Então, mais ou menos Muito obrigado E dessa Nossa Presentação Número 35 Número Certo Lá O que é isso? 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 O que é isso?